Aqui tem desenhos, jogos, novelinhas e brincadeiras, venha fazer parte do nosso clubinho, se inscreva já! Ei, eu conheço você! Sim, você, você é o Ash! Ah, olá! Ah, mas eu também conheço você! Você é o George Pig, né? É, eu já vi alguns desenhos seus, mas eu não sabia que você era um treinador Pokémon! Ah, é? Pois é, agora eu sou um treinador Pokémon! Eu quero ser tão bom como você, Ash! Ah, legal! Então, vamos batalhar! O quê? Sério? Batalhar contigo? Que legal! Eu gosto muito de você, Ash! O meu sonho é batalhar com você! Então, vamos lá! Uma batalha de três Pokémons, tá certo? Ah, claro! Vai, Pikachu! Oh, então você também tem um Pikachu! Que legal! Então, vamos lá! Vai, Butterfree! Butterfree, ataque o Pikachu com tudo! Pikachu, dê o choque do trovão agora! Oh, não! Volte, Butterfree! Nossa! George Pig, o seu Pikachu é forte mesmo, hein? Mas, será que ele é forte como o meu Pikachu? Isso é o que vamos ver! Vai lá, amigão! Agora é conversei! E aí, George! Vamos ver qual Pikachu tem o choque do trovão mais forte! Pikachu! Choque do trovão! Você também, Pikachu! Choque do trovão! Ah, é, George! Parece que o meu Pikachu é um pouco mais forte que o seu! Ah! Ah, que droga! Mas tudo bem! Volte, Pikachu! Agora, vai! Ivisauro! Ivisauro! Ataque de folhas! Pikachu! Evasiva! Agora, cauda de ferro! Oh, não! Oh! Volte, Ivisauro! É, George! É, George! Agora, você só tem mais um Pokémon! Escolha certo! É! Eu tenho só mais um Pokémon! Mas, esse meu Pokémon grandalhão vale por dois! Vai, Snorlax! Uau! Um Snorlax! Muito bem, Pikachu! Ele é grandão, mas a gente pode vencer! Choque do trovão! Onde tem o Snorlax? Ah! Agora é a nossa vez, Snorlax! Ataque com todo o seu poder! Oh, não! Pikachu! Ah! Tudo bem, amigo! Não dá mais pra você! Agora, George Pig, você vai conhecer o meu Pokémon mais poderoso! Vai! Charizard! Uau! Charizard! Pessoal, se querem ver a continuação dessa batalha Pokémon, se inscreva no canal e clique no vídeo para ver a segunda parte! Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri